Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final, deixa eu ajeitar aqui isso, e faço outro convite a você que não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos aí esperando por vocês, mas vamos a esse bolo, e esse bolo pessoal, vou trabalhar com papel arroz, olha que linda imagem, e é papel arroz especial que estou utilizando aqui no meu bolo, deixe para recortar, para tirar da embalagem, no momento da aplicação, é um bolo de chocolate, pessoal, vou fazer a aplicação desse papel aqui, olha, não tiro as beiradinhas, porque eu vou trabalhar aqui nelas, olha, o importante pessoal, a gente, principalmente quando o papel é claro aqui, olha, a gente sai colocando chantilly branco, porque o papel arroz, ele vai absorver toda a cor, então se for o chantilly escuro, ele vai absorver a cor escura, vou deixar aqui absorver e volto com a decoração para vocês. E olha, pessoal, o papel enruga, aí a gente vai aqui, vem aqui, aqui está ventando, o pessoal está batendo tudo aqui, olha, vem assim, faz um movimento assim, olha, o pessoal, o papel está enrugando, a gente vai desenrugando ele com toques, olha, aqui eu vou trabalhar em cima com o bico, olha, 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 olha que lindo, essa imagem floral lá do papel arroz especial. Olha que lindo, essa imagem aqui, e já vamos trabalhar aqui com o bico, o bico que eu vou trabalhar aqui, vou afastar um pouquinho aqui, é minha lateral, o bico que eu irei trabalhar a lateral, pessoal, é o 402 aqui da Wilton, então eu só vou fazer aquele de subir com ele aqui, olha, só, assim, olha, e assim eu vou trabalhando aqui no bolo todinho. E assim, a gente segue aqui no bolo. O chantilly que eu estou utilizando é o chantilly no Ercal, o chantilly mais, olha que lindo, que branquinho, que lisinho que fica, pessoal. E assim a gente segue trabalhando aqui a lateral do bolo. E assim a gente segue trabalhando aqui a lateral do bolo. Bem encostadinho no bolo, está aqui grude o nosso chantilly, né? Olha que lindo que fica Agora vamos alisar esse bolo Pessoal aqui no meio Aqui do bico Eu irei trabalhar agora com o bico 22 da Wilton A cor é limpaz Aqui da Essebeck Eu só vou fazer assim Fazer um enfeite aqui nesse bolo Pode ser outro bico também O 20, 32, 21 E assim vamos dando cor aí ao nosso bolo Cura aí o nosso bolo Enfeitando Aqui já acertei E olha aí pessoal E agora vamos de babado na parte de cima Voltando aqui com a 402 E vamos lá fazer o babadinho Pronto E vamos em movimento em zigue-zague Número voltado para cima A ponta voltada totalmente para baixo A gente já vem O tamanho do babado Vai saindo de acordo Com o que você faz Esse movimento de zigue-zague Então você pode fazer maior ou menor Que é o jeitinho que ele fica E vamos dando charme Aí é esse bolo Fazendo aqui E eu já aproveito aqui E faço Prendo aqui o meu papel Aqui E olha que charme Que fica aí com 402 Continuando aí os detalhes Do nosso bolo E vamos aos detalhes Aí do bolo Continuo aqui com o bico 22 Aqui da Wilton Eu vou fazer um trabalho Aqui dentro do bolo Vou fazer um torcidinho Aqui Coisinho para dentro Coisinho para fora Aqui Fazendo aqui também Faço lá também E vamos aos detalhes Aí do bolo pessoal Quem acompanha o bolo Desde o começo Vendo os detalhes Que a gente vai colocando Aqui embaixo Também vou fazer Aqui o torcidinho Eu já faço um acabamento Aqui na base do bolo Com o bico 22 E a cor aqui é o lilã Bem na parte de trás Aqui também E olha aí o nosso bolo pessoal Como que ficou E vamos continuando Aqui enfeitando Esse bolo aqui E os enfeitos Serão flores Da Jade Confeitos Olha que linda A cor Super combinando Ali Deixo para vocês Na descrição Do vídeo O link que vai direto A Jade Confeitos Olha pessoal Me desculpe Não estava gravando Coloquei as florzinhas Da Jade Ali Peço desculpa Para vocês Acho que parou A minha câmera Aqui E aqui Pérolas As pérolas São chocobol Passado aí No pó perolado Da preferência De vocês Olha a galinha de Angola Cantando Que linda pessoal É a natureza E aqui Sigo enfeitando Aqui o bolo Aí para dar um charme Que esse bolo Eu separei um lacinho Também Eu vou colocar aqui Nesse cantinho E vou mostrar para vocês Olha aí pessoal Como que ficou Aqui o nosso bolo Espero que vocês Tenham curtido Muito obrigada A todos que chegaram Até o final Deixaram o seu like Para ajudar o canal E até o próximo vídeo